Boa noite. Ah, é pra acordar quem tava dormindo. Feliz sábado? E bem mais ou menos, viu? É assim que acorda vocês, né não? Hoje eu não vou ter ninguém dormindo aqui no terceiro banco, graças a Deus. Não é isso? E nem fazendo hum. Hã? Ó. Olha, eu não sei como o pastor consegue ter esse trabalho. Porque todas as vezes que eu sou convidado pra participar aqui com vocês, é uma semana difícil, meus irmãos. É uma coisa incrível. O inimigo, ele pressiona a sua mente, ele fica ali em volta. Aí pra melhorar minha situação, eu já ficava muito já agitado pra saber que a minha família tá aqui. Porque vocês é fácil de enrolar, né? Vocês só me veem aqui no sábado, eu boto um sorriso maravilhoso, né? Aí todo mundo acha, pô, aquele careca é engraçado, né? Só que minha esposa e meus filhos, eles estão comigo ali no dia a dia. Eles sabem quem eu sou. Aí pra melhorar minha situação, vem minha irmã e minha mãe. Aí as pernas começam a bater, né? Fica bambar. Aí quando você pensa que já tá... Você já tá nervoso o suficiente, meu irmão serpa e fala assim, olha, tem bastante visita, viu? Aí melhora os nervos, né? Não, irmão? E sabemos que hoje temos também visitas que hablan espanhol. Quantos aqui hablan espanhol? Ah! Me recordo que você cantou aqui, muito bonito, se supiera, e vai cantar de novo. Preciso que Deus traga o dom de línguas, né? Pra eles e pra mim, né? Que eles possam entender o que eu vou falar aqui hoje. Mas eu fico feliz que você tá aqui no dia de hoje, esse dia lindo lá fora. Mas vamos começar. Eu tô sem pressa, viu? Quem é cansado do sermão pode levantar aí, tá tudo certo. Não vai ter nenhum problema. Vamos orar ao Senhor? Porque essa mensagem que eu trouxe pra vocês aqui, na verdade eu relutei com ela. Quando eu vou apresentar pra vocês um tema, eu oro a Deus pedindo que Ele me dê esse tema. E eu gosto muito de escutar sermãos, de escutar livros. Meu trabalho me permite fazer isso. E quando eu cheguei nesse sermão, eu escutei um sermão de um pastor, e aqui eu também adicionei as minhas coisas. E eu fiquei um pouco com medo. Falei, não, Senhor, esse sermão não, porque é um sermão mais pra um pastor fazer, né? Não um limpa-casa, né? Um adorador de privada, não, né? E... Não, mas por que vocês estão rindo? Hã? E eu fiquei preocupado. E quem me conhece sabe que eu sou completamente perdido com datas. Eu só sei do meu aniversário e acabou, né, mamãe? Minha mãe que me lembra, olha, é da sua irmã, é da sua outra irmã, é do seu cunhado, é da sua sobrinha. E eu sou muito perdido com datas. E eu não tinha a mínima noção que esse final de semana é o final de semana de quê? Dos dias dos pais. E eu estava com muita dúvida de fazer esse sermão, mas no momento que eu descobri que era dia dos pais, eu não tinha mais como negar e fazer esse sermão. E o título do nosso sermão, eu passei lá para o pessoal lá de cima, mas se não está aí, está tudo bem. Você é um pai derrotado? Ou melhor, você é um homem derrotado? Ou uma pergunta melhor, você é homem? Desculpa, viu, irmão Cepa, você falou para me pegar leve, mas não vai dar, viu? Vamos orar ao Senhor? Curve suas frontes. Querido bom Deus, tu me conheces, tu sabes quem eu sou. E tu sabe também o que cada um precisa aqui. Rogamos o Espírito Santo, que ele possa trabalhar em cada um de nós aqui. Em Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, os sermãos que normalmente eu faço, eles não estão endereçados para ninguém, a não ser para mim. E a minha esposa vai ser aqui testemunha de muitas coisas que eu vou falar aqui, coisas que eu não faço. E esse sermão aqui me doeu muito. E se servir para você, que bom. Mulheres, eu peço desculpa porque esse sermão é para os homens, mas precisamos muitos de vocês também para que vocês não consigam fazer, enxergar aquilo que nós não vemos. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, ou seu iPad, iPod, iPin. Aí, onde você quiser usar, a gente vai usar bastante Gênesis 1 e 2, tá bom? Eu vou ter que ler um pouco mais rápido alguns textos, senão vai ficar muito longo e aí vai dormir todo mundo, tá bom? Amém? Ok, Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Essa passagem bíblica, ela é uma passagem que é muito maravilhosa, e ela que me levou ao título de nosso sermão. Foi um momento único na história do universo. Deus decidiu criar um ser tão parecido com Deus, mas não sendo Deus. Foi um ato tão espetacular que no livro de Jó, abra sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 38, versículo 7. Jó 38, versículo 7. Você, às vezes, vai ter que buscar com seu olhinho aí, que eu peguei partes do texto, tá bom? Então, amém? Acharam aí? Jó 38, versículo 7. Aqui vem a descrição de como que o céu agiu com a criação do homem. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam, quando viram essa criatura magnífica chamada homem, foi levantado do barro, e o fôlego de Deus soprou em suas narinas. Patriarcas e profeta, no capítulo 2, na página 18, descreve esse momento, e ela descreve dessa forma. O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior, como no caráter. O homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras. Os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus, e estando em perfeita obediência à sua vontade. Mas ainda no capítulo 2, de Gênesis, ao sair o homem das mãos do Criador, era de elevada estatura e perfeita simetria. O rosto trazia uma rubra cloração de saúde e resplendia com luz da vida dada do Criador. E ele também demonstrava alegria. A altura de Adão era muito maior do que os homens que hoje habitam a terra. Era de mais ou menos 15 pés de altura. Imagina! Em poucas palavras, Adão era de porte majestoso. Um ser magnífico, feita pela própria mão do Criador. Por enquanto que as outras coisas tinham sido falado e tinham sido criado. Mas Adão não. Adão, Deus ele fez de forma meticulosa. Mas esse ser, ele seria testado. Mas ele não sabia que teria dois inimigos. Satanás e o seu orgulho. Satanás seria o seu inimigo exterior. E o seu orgulho seria o seu inimigo interior. Mas infelizmente, esses dois inimigos iriam persegui-lo pelo resto da sua vida. Eu estou contando a sua história, homem. Qual é o problema para o nosso sermão de hoje? E a resposta é simples. Satanás conseguiu desvalorizar um ser chamado homem. Eu estou falando do homem. Não estou falando aqui da mulher. O homem como cabeça da raça humana é o maior drama descrito na Bíblia. E isso, esse drama, ele aconteceu de forma rápida. E aconteceu assim que eles pecaram. Abra sua Bíblia, por favor, mais uma vez em Gênesis capítulo 3, versículo 12. Gênesis 3, versículo 12. Amém? Assim que Deus veio visitar Adão e Eva no fim da tarde. E Adão e Eva, eles tinham acabado de pecar e comer do fruto proibido. Deus pergunta a Adão e não a Eva. Os dois pecaram. Ela comeu o fruto primeiro. Mas Deus pergunta. E entre os dois, eles sabiam quem teria que responder. E quem respondeu foi Adão. Não foi Eva. Comeces do fruto que eu disse que não comesse. E em Gênesis 12, Adão, pela primeira vez em sua vida, abdica o seu papel de líder da raça humana. E em Gênesis 3, versículo 12, que você está aberto aí, então disse Adão. A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E nesse exato momento, algo aconteceu que desapontou o Criador. Adão não só teve medo da presença de Deus, mas naquele momento, ele abdicou a liderança e a responsabilidade da raça humana. O problema da minha família é ela. Mas Deus, ele não aceitou essa desculpa. Deus nunca aceita desculpa de homens frouxos. Existe uma razão porque Deus colocou o sopro da vida primeiro no homem. E Deus, ele não muda. Se acontecer falhas perante Deus em sua casa, com a sua esposa, seus filhos, seus amigos, sejam homens suficientes para assumir a responsabilidade de tais falhas. Não culpe a ela ou a eles, se inclua nos nós falhamos. Mas Deus, ele foi insultado com a resposta de Adão. E nesse momento, nós temos uma raça inteira resumida na sentença de morte. Pela falta de confiança em seu Criador. Em Gênesis 6, 6. Se você quiser acompanhar, acompanhe. Eu vou falar alguns versos e vou ler em seguida, porque senão a gente não vai conseguir terminar, tá bom? Gênesis 6, 6. Então respondeu o Senhor. E então arrependeu-se, muito obrigado. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito quem? O homem sobre a terra, e passou-lhe em seu coração. Então precisamos de uma aula de português aqui, né? Só três capítulos depois de haver regozijo no céu, Deus se arrepende de ter feito o homem. Mas graças ao Deus Todo-Poderoso, mesmo antes da criação do homem, Deus já tinha feito o plano da redenção. Vou repetir. Mesmo antes da criação do homem, o nosso grandioso Criador, ele já tinha planejado o plano da redenção. Glória a Deus! Jesus, ele veio para a terra ser o homem que Adão não foi. Aleluia! E por favor, mulheres, não me levem a mal, mas Jesus, ele não veio à terra como mulher. Ele veio na terra como homem. Não porque a mulher é menos, mas porque a responsabilidade da raça humana foi colocada sobre o homem. Porque o homem foi criado para ser salvador da sua casa, dos seus amigos de trabalho. O homem, ele foi feito para a redenção e salvação da humanidade. Mas tem um problema. Satanás, ele sabe disso. E com o decorrer do tempo, se você percebe até nos desenhos animados que era da minha geração, lá dos 1970 e algo, 76, quando eu nasci, eu lembro que passaram-se alguns anos e eu gostava de ver desenho animado quando apareceu a televisão, alguns anos depois. Eu lembro que os desenhos que eu assistia, naquele momento eu não via, mas... Satanás já estava mexendo com a família, com o homem. Normalmente, o Pato Donalds era um bobão. Normalmente, a Olivia Palito apanhava do Brutus e nunca Popeye casava com ela. E os desenhos que a gente assistia, ele ia diminuindo o papel do homem. O Simpsons é aquele cara bobão, o Holmes Simpsons, é aquele bobão que todo mundo bagunça e ele é uma comédia. O homem tem sido esmagado pela sociedade. A figura do homem, ele tem sido diminuído. O homem tem perdido a sua masculinidade com o decorrer do tempo. Eu queria aqui ver uma revista chamada Men's Health. Ela é de 1991. E eles fizeram uma publicação sobre o homem, algumas características do homem. e falam aqui o seguinte. O homem promédio... Estou falando certo, porque às vezes eu descobri que eu não falo bem inglês, português e nem espanhol. É isso mesmo, né? O homem promédio, não é isso? Um afeganistão que nem fala no pânico, né? O afeganistão normal. Está certo? Estou falando certo? E em espanhol? Um homem average. Como seria? Em espanhol. Um promédio, não? Ele comum. Bom, o homem comum, ele produz 25 pés de cabelo no percurso de sua vida. Nesse caso, eu um pouco menos. Um de cada cinco, um de cada cinco vai ficar careca antes dos 20, Nicolas. E um de cada cinco não perde seu cabelo até o fim de sua vida. Ou seja, para cada um cabeludo tem quatro carecas. Misericórdia? Um homem respira pelos pulmões ar suficiente para encher dois balões chamados dirigíveis. Sabe aqueles balões enormes que tem até uma cauda assim, enormes, no decorrer de sua vida. Um homem promédio retém 60% de água no seu corpo, produz metade de um galão de suor por dia, e um de cada três canta no banheiro. E aí? Você é um deles? O homem promédio bombeia pelo coração 55 milhões de galões de sangue no decorrer de sua vida. E o coração, ele bate 2.2 milhões de vezes no percurso da sua vida. O homem promédio, ele anda mais ou menos 1.250 milhas por ano. Não sendo ele o mais rápido, mas no percurso de sua vida, ele seria o que andaria em mais longa distância de qualquer outro animal. Um homem promédio consume 2.400 calorias, que esse não é o meu caso, provavelmente umas 3.000 aqui. O corpo do homem, ele é tão eficiente, que se o corpo do homem andasse à base de gasolina, ele faria 900 milhas por galão. Então, é muito mais barato hoje em dia andar, meu amigo. Esquece o carro em casa. Um homem promédio tem uma massa cerebral que pesa apenas 3 libras. Um homem promédio, ele dorme 54 horas por semana. Um homem promédio, ele se apaixona 6 vezes no decorrer da sua vida. Bom, mulheres, por favor, não vão para casa e pergunte cadê as outras 5. Vamos manter aqui, por favor, não queiram trazer problema para a sua vida. Um homem promédio, ele chora pelo menos uma vez por mês. O homem chora um quarto do que as mulheres. E, normalmente, ele tenta esconder. O homem promédio não vai ao médico a não ser se for uma emergência. Amém, homens? O culpado aí, por favor. O homem promédio, ele pensa que ele se vê bem nu na frente do espelho. Não importa o tipo de corpo que ele tem. Ele olha para o espelho. Que diferença em mulheres. E não importa se é gordo ou magro. Um homem promédio não pergunta por direção quando ele está dirigindo. Um homem promédio gosta de ver futebol e gosta de lutas. Mas, normalmente, são as mulheres que compram a cueca deles. O mais triste, agora, é que o homem promédio, ele vive de oito a dez anos menos que a mulher. Apesar que nascem, em proporção, cem mulheres, cada cem mulheres que nascem, nascem cento e cinquenta homens no mesmo período. Mas, por mais que nascem mais homens que mulheres, hoje no mundo, existem mais mulheres que homens. O mundo consome a vida do homem. Vou repetir. O homem está consumindo... Desculpe. O mundo está consumindo a vida dos homens. Estou escutando aqui uma outra voz. Não estou ficando louco, não, não é? Vai que é meu pensamento aqui. Vai saber. As injustiças, a pressão da sociedade, a cobrança, consomem o tempo e a vida do homem. É por isso, meus irmãos, que hoje eu quero conversar com vocês sobre o papel do homem. Algo tem que ter acontecido no Éden. Eu não sei o que Adão deveria ter feito, mas Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página cinquenta e oito, lá no finalzinho, fala que se Adão não tivesse pecado, Deus teria providenciado uma outra companheira para ele. Se ele tivesse confiado em Deus, Deus providenciaria uma outra companheira. Existe algo que Deus requer dos homens. É porque nós, homens, não correspondemos com o nosso papel. Existe uma cobrança da parte de Deus, que em Êxodos 34, 7, você pode buscar aí, mas eu vou acompanhar para a gente ter tempo. Na última parte diz que Deus visita a iniquidade do Pai sobre os filhos. E sobre os filhos de seus filhos e acompanha pela primeira, segunda, quarta geração. E veja aqui que no original ele fala, não é de pais, incluindo o homem e a mulher. No original em grego é o homem. Nós somos culpados de, provavelmente, nossos futuros filhos. Imagina o Ian. Imagina. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, homens. Nós somos responsáveis pela condição do mundo em que vivemos. O homem. O peso do pecado está em nós. Só que agora não é só desespero. Calma. A Bíblia, ela tem também um negócio chamado conselhos. E a Bíblia está repleta de conselhos que Deus deixou para o homem. E a gente vai ver esses conselhos. Está distribuído entre Gênesis 1 e 2. Vou fazer uma coisa que eu odiava que o pastor fazia. Ele falava assim, eu tenho 11 coisas para falar para vocês. E já passava uma hora, ele estava nas 5. Então, eu vou ter 11 mesmo, viu? Eu espero que daqui uma hora eu já tenha terminado. Não, uma hora não. Falaram para mim que era 15 minutos. Número 1. Gênesis 1, 26. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí. Gênesis 1, 26. 1, 26. Ok, acompanha aí você, tá bom? A primeira coisa que Deus faz, fez, foi fazer o homem ao quê? A sua imagem. Ou seja, Deus fez o homem para refletir quem? A ele mesmo. A sua bondade. Ou seja, a primeira coisa que Deus exige de nós, homens, é que sejamos seres espirituais. E o interessante é que estamos aqui há mais de 6 mil anos, e depois desse tempo inteiro, sabe quem são conhecidos como pessoas espirituais? Quem? As mulheres. Por isso, é que é muito importante que nós, homens, reflitamos o caráter de Deus. Isso quer dizer que quando buscamos uma companheira, devemos buscar uma companheira que reflita também o caráter de quem? De Deus. Por isso, que em primeiro lugar devemos refletir o Criador, para que nossa esposa, filhos, amigos de trabalho, vejam Deus em nós. Tem um estudo feito muito interessante na Universidade de Minnesota, que diz que uma mulher que é casada com um homem espiritual, mantém a sua juventude e seu vigor, comparada com a mulher que não desfruta desse mesmo privilégio. Mas, vou falar de novo, uma mulher que tem um homem, que é um cristão, ela mantém a sua beleza por mais tempo. Amém? Só tem um pequeno problema. Ou melhor, ainda tem uma grande bênção. Há benefícios em ser um homem que reflete o caráter de Deus. Não é isso? Mas, tem um problema também. É verdade também, que se você não está contente com a aparência da sua esposa, pode ser que ela está refletindo a sua vida espiritual. Ele falou? Não, eu escutei bem. Está no YouTube? Será que vai voltar depois? Não. Vamos para o número 2. Vamos parar aqui, né? Para não ter confusão em casa. Gênesis 1,27. E criou Deus. O que está falando na sua Bíblia aí? 1,27. Criou Deus. Ok, vamos lá. Imagem de Deus criou. Aí, continua aí depois. Depois, o que que fala? O que que fala aí? Homem e? Ué, mas... Deus, ele criou homem e mulher. Macho e fêmea. Não tem meio. Nós estamos vivendo numa geração que, inclusive, está impregnando a nossa igreja. De começarmos a aceitar algo entre o homem e a mulher. Mas sabe qual é o mais interessante? Nós temos também a tendência de tratar esse assunto dos homossexuais de uma forma hipócrita também. Porque a Bíblia, quando fala que Deus abomina o homossexualismo, no mesmo versículo está a fofoca. Que ele abomina da mesma forma. Mas por que que, se dá atenção, o homossexual não pode vir na comissão, mas o fofoqueiro está presente? Nós temos que ser coerentes. Pecado é pecado. Não adianta botar um peso para um e tirar o peso para o outro. E qual que é a diferença da luta que tem um homossexual para aquele que fica desejando a mulher do próximo? É pecado do mesmo jeito ou não? Hã? Então, o nosso irmão em Cristo, homossexual, ele é um pecador. Nós amamos quem? O pecador. Não o pecado. Da mesma forma que você também tem os seus problemas e maus pensamentos, entrega os mesmos para o Senhor. Vamos parar por aqui, não é isso? Você não tem agora um negócio chamado cancelamento, não é? Não existe nada entre um e outro. Ou você é, ou você não é. Cada um tem a sua luta espiritual. Um é com droga, outros são com álcool, outros são com a fofoca, outros é com homossexualismo, e aí vai. Num livro de Ellen White que tem em inglês, eu não vi ainda em português, que se chama The Adventist Home, página 212, fala que Deus deu para o homem as virtudes de Deus. Virtude, dignidade, dignidade, e se o homem reflete essas virtudes, ele está autorizado para ser a cabeça da família, a que representa perante Deus. Ou seja, homem, na ideia de Deus, não é só ter um membro no corpo, distinguido da mulher, mas sim ter as virtudes de Deus. Bom, terminamos aí o item 2. 3. Gênesis 1, 28. Vai para a sua Bíblia aí. Vamos ler esse texto aí, tá bom? Deus deu ao homem domínio, responsabilidade e autoridade sobre a terra. Se nós formos em Gênesis 5, 2, esse eu só vou ler, tá bom? Vemos que Deus deu o nome de Adão para os dois. Você sabia disso? Que Adão e Eva, na verdade, foi um nome carinhoso que Adão deu para ela. Mas Deus o chamava os dois de Adão. Eva era um nome carinhoso. Mas quando Deus veio visitar a eles no jardim após o pecado, Adão sabia que ele era o responsável e não Eva. Eu imagino que eles deviam ter conversado, né? Ó, a gente errou aqui, tá tudo certo. Adão deve ter se levantado e falado, ó, deixa comigo, honey. I got you. Deixa comigo. Só que naquele momento veio o Deus do universo. Na hora que o Deus do universo chegou, se apresentou na sua frente e perguntou, Adão, o que você está fazendo aí? A primeira coisa que ele fez foi? Acusar a Eva. Que tristeza. E sabe qual é o pior, meus irmãos? Nós fazemos a mesma coisa em nossa casa. Quanta negligência temos, às vezes, de educar os nossos filhos. Porque temos até medo da forma que a nossa mulher não vai aceitar, como eu estou corrigindo o filho. Que vergonha, às vezes eu tenho vergonha das vezes que eu me anulo para não ter problemas. Eu lembro, quem sabe já contei isso aqui, eu lembro uma vez, nós estávamos vindo recém-casados, né? E eu tinha aquela ilusão no momento que eu ia ser o macho man da casa. Cearense nascido no Quixadá, quem manda aqui sou eu. Só que nós viemos de Maryland para cá para visitar os familiares da Graça. E aí nós... Agora é familiar meu também, né? Quando casa, está valendo tudo. Estávamos vindo de Maryland e, em pouco minuto, a Graça deu uma cochilada. E eu estava na 495 e ela dormiu. E ela acordou e a Graça não acorda assim, né? Normal, ela acorda assim. É aqui. Aí eu falei, não, não é aqui. É aqui a entrada da 95. Eu falei, não é aqui. Mas eu liguei a seta e entrei. Aí ela olhou e falou, ué, não é aqui. Eu falei, eu falei para você que não era aqui. E ela falou, mãe, e por que você entrou? Por isso que eu falo que o sermão é para mim. Vamos para a quarta parte. Gênesis 2, 15. Gênesis 2, 15. Cuidado o jardim. Ele deveria estar zelando daquele lugar. Ser produtivo. Não era só nascer. Homem, você não nasceu só para existir. Você nasceu para produzir. Eu lembro que meu pai, quando chegava em casa, eu estava até conversando há pouco tempo com minha mãe. Às vezes, eu vou ser sincero, eu não queria que meu pai chegasse em casa. Porque meu pai chegava em casa e ele não conseguia ver ninguém sentado. Ele botava todo mundo para levantar e estava... Agora adivinha quem está fazendo isso hoje em dia. E está aqui meu filho para ser prova. Medo. Eu tenho medo de criar um filho que não é produtivo. Medo de criar um menino preguiçoso. Medo, 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 medo. Nós temos aqui... E não tem nada de errado o homem produzir e a mulher também tem que produzir. E temos aqui na nossa igreja, provavelmente, mulheres que ganham muito mais que homens. Amém? Ih, foi meio murcho. Amém? Não tem nada de errado com isso. Mas Deus, ele exige do homem a responsabilidade de prover. Financeiramente só? Não. Ele provê amor. Ele provê carinho. Ele provê segurança. E ele provê também tempo. Sejamos homens. 5. Gênesis 2, 16. Estou tentando apressar. Gênesis 2, 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus estava querendo dizer aqui nesse versículo aqui? Hã? Deus estava dizendo nesse versículo aqui o seguinte. Que o homem, ele teria que tomar decisão. Comer? Ou não comer? Homem, ele toma decisão. Eu não preguei aqui há muito tempo atrás sobre Ló. Ló pela sua indecisão na hora que os anjos chegaram em sua casa. E nas decisões de sua vida inteira. Desde quando Abraão falou pra ele, olha, vai pra esquerda, vou pra direita. Ele escolheu o melhor campo. E foi bastando as suas tendas. E foi ele chegando mais perto lá de Sodoma. E lá vai ele chegando mais perto. Decisões. Se naquele momento que os anjos chegaram na cidade e ele tivesse decidido acompanhar os anjos. O Espírito de profecia fala que a mulher dele e seus filhos teriam sido salvos. Mas pela sua indecisão, ele perdeu toda a sua família. Todos. E terminou numa caverna. Com as suas duas filhas grávidas dele mesmo. Homens, nós tomamos decisões. Mas também não é só tomar decisão. Nós temos que ter informação pra tomar decisão. Como que eu vou tomar decisão se eu não tenho informação? Se informe. Saiba qual que é o seguro mais barato. Saiba qual que é o melhor negócio pra sua família. Se informe. E aonde está o princípio da sabedoria? Ué, mas não tem adventista aqui hoje não? Aonde está o princípio da sabedoria? Temer a Deus. Busque na palavra de Deus como ser homens de verdade. Não é sair na rua e ir dizendo I'm the man. Quem é o homem aqui da casa sou eu. Sigam-me. Não. O homem pra ser seguido, ele tem que ter informação. Quando a sua família estiver em problemas, Tome decisão. Deus, ele não comprou a ideia de Adão em Gênesis 3, 12. A mulher que me destes. Você, Adão, é o responsável por a sua família. Homem, você é responsável pela sua família. Carlinhos, você é responsável pela sua família, cara. Quando a sua família estiver em problemas, seja homem. Se levante. Assuma a responsabilidade. Assume o BO, meu amigo. Vou parar por aqui. O irmão Seba falou pra mim ir devagar, né? Vou pular aqui uma parte aqui. Você falou que eu tinha que ir devagar. Gênesis 6. Nossa sexta parte, vamos acelerar. Gênesis 2, 18. Vou acelerar um pouquinho, tá bom? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Amém? Faliei uma ajudadora idônea para ele. Deus, ele fez o homem para ser altruísta. Dependente de uma companheira e de uma parceira. No grego, Adão, ele era incompleto. Adão não era bobo. Ele não era um idiota. Ele, quando foi dar nome aos animais, passou o cavalo e a cavaloa. Égua, né? Passou a cobra e a sogra. Não. A cobra e não sei qual feminino de sogra. De cobra. E a cobrela. E aí vai. E Adão viu. Mas tem um negócio errado aqui. Quando eu... Um... Tem alguma coisa errada aqui? Aí veio Deus na sua sabedoria. Vai dormir, homem. O homem deve ter virado. É, sim. Eu tenho que fazer alguma coisa. O negócio aqui não está bonito, não. Não. Adão, ele nunca foi feito para ser um ser superior à mulher. Ou inferior. Mas ele precisava de uma companheira. Os dois juntos tinha um negócio chamado hones. Completos. Sete. Gênesis 2, 19 e 20. Gênesis 2, 19 e 20. Vamos lá. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para que ele desse nome para eles. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, esse foi o nome dos animais que ele colocou. E assim ficou. E Adão pôs os nomes a todo gado, as aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. O que Deus está querendo falar para o homem nesse versículo aqui? Deus fez o homem inteligente. Inteligência é a capacidade de reter conhecimento. Como você usa esse conhecimento, a sabedoria. Deus nos deu a sua inteligência. A inteligência de Deus. Nós conseguimos resolver problemas complexos. O problema é que o inimigo das almas, ele quer destruir a sua inteligência. E como que o inimigo faz isso? Álcool, drogas, remédios, livros que você não deveria ler, novelas, seriados, telefone celular, pornografia. O namorado, a namorada. Más amizades. Deus, ele criou o homem, um ser inteligente. Mas nós nos colocamos muitas vezes no terreno do inimigo, nos transformando em pessoas descapacitadas. culpados somos. O rumo de nossa família está nas suas costas, meu amigo. E não só da família, da sociedade. O rumo da nação está sobre os homens? Número 8. Gênesis 2, 23. E disse Adão, eu vou correr um pouquinho mais, tá bom, meus irmãos? Já estou vendo gente dormindo aqui igual o Brett. E disse Adão, esta é agora o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Deus criou o homem para ter unidade com a sua companheira. O homem foi feito para fazer parte do todo, não só a metade. Amém? 9. Gênesis 2, 26. Eu estou querendo chegar no 11, que é aí que eu quero fazer o fechamento. 2, 24, desculpa. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem ao seu... Vamos voltar isso aqui, isso aqui às vezes tem confusão. Portanto, deixará o quê? O homem a quem? Seu pai e sua mãe. E apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Deus, ele fez o homem para priorizar. Colocar o que é importante primeiro. Quando você se casa, meu amigo, a partir daquele momento, a sua esposa já não tem mais competição com ninguém. Nem com a sua mãe, nem com o seu pai, nem com os seus irmãos. A ordem é simples. Para você, vem primeiro Deus, a sua esposa e os demais. Para os que são solteiros, vem Deus primeiro e depois vem os demais. A nossa companheira, ela não pode ter competição. Não existe competição. A Bíblia é bem clara. Priorize as decisões do seu futuro. Priorizar. Se planeje. Jovens que eu estou vendo aqui, na igreja, se planeje, companheiro. Não é só acabou o dinheiro e aí ficou. Se planeje. Dez. Estamos quase chegando lá. Que ainda faz parte do versículo 24, que fala um negócio chamado seguinte. Fala para que se apegar à sua mulher. Mas no original grego, esse pegar, ele significa como se fosse um cimento. Isso quer dizer que o homem tem que ter um caráter sólido. Ele não pode ser uma Maria, vai com as outras. Vai todo o tempo com o vento de doutrina, para cá e para lá. Todo o tempo com mudança de pensamento. Mudar de pensamento não é problema. O problema é tomar decisões que você não tem certeza, porque você não tem informação. Se informe para tomar as decisões. Não fique indo para todo lugar. Seja um homem firme. A Graça até fala para mim que o mais difícil de ser pai é manter o não 24 horas. Porque os filhos, eles tentam. Pai, deixa na casa do meu amigo. Pai, deixa na casa do meu amigo. Pai, deixa na casa do meu amigo. Pai, não é isso. Não, meu filho, melhor não. É mesmo por causa do seu amigo. Vai para a casa do seu amigo. Firmes. Homens firmes. Nosso último. Posso pedir para o meu amigo Andrei vir para ajudar-me? Não é? Vou terminar melhor, irmãos. Calma que já está acabando. Gênesis 2, 25. É o nosso último ponto. E aí está escrito o seguinte. E ambos estavam nus. O homem e sua mulher. E eles não se envergonhavam. No original, estavam nus. Ele não tem nada a ver com roupa. Quer dizer que os dois estavam vulneráveis um para com o outro. Não tinham segredos. Eles se sentiam bem na condição que estavam. Aqui está, quem sabe, o menino que nasceu no Brasil. Ou um menino, quem sabe, que nasceu nos Estados Unidos. Ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas desde pequeno. A mãe e a sociedade ensinou para que? Ensinou para ele que homem que é homem. Reprime seus sentimentos. Quando esse pequenino, essa criancinha, esse homenzinho. Ele se machuca. Machuca o joelho. Machuca o rosto. A mãe já rapidamente visa e fala. Olha menino. Homem não chora. Isso fica imprimido em sua mente. Falar um homem que não sabe. Você não sabe? Você devia saber. Um homem está com medo. Homem não tem medo. Isso não é coisa de homem. E esse homem, ele cresce com medo de ficar nu. Vulnerável. Medo de chorar e olhar para o alto e pedir socorro para Deus. Eu não sei o que fazer, Senhor. Medo do resultado dos exames médicos. Medo das contas que estão chegando todo mês. Parece que é semanal o aluguel. Parece que é semanal o mortgage. Medo de satisfazer a sua esposa. Medo de não saber educar os filhos. Medo da igreja. Do que eles vão pensar de mim. Mas me ensinaram que homem não chora. Burru! Burru! Nisso, meus irmãos. Eu estou descrevendo para você. O porquê que o homem, ele morre entre oito a dez anos. Primeiro que a mulher. Homem que é homem não chora. Ele não mostra suas emoções. Isso nos atrapalha, irmãos. Atrapalha no nosso casamento. Nos nossos negócios. Nosso relacionamento. De um para com o outro. Você vê duas mulheres conversando. Ela olha olho no olho. Elas se tocam. Elas se abraçam. Elas riem junto. Você vê dois homens conversando. Eles nem se olham. Olham para o chão. Vergonha de ficar nu. E o mais principal. E o principal é que nós temos medo da nossa vida espiritual. Homem, levante-se. Ande para os pés da cruz. Ajoelhe-se. Jogue-se aos pés de Cristo. Fale para ele. Eu tenho medo, Senhor. Eu não estou conseguindo. Eu não sei ser um cristão. Eu não sei ser um bom seguidor teu. Eu não sei ser um pai. O mundo está te consumindo, homem. Levante-se. A pergunta é então, Brett. Você me trouxe um bando de problema. E qual que é a solução? Nós somos chamados de cristãos. Ou seja, cristãos imitam a quem? Jesus, ele nos ensina como ser verdadeiros homens. Jesus, ele foi para o jardim do Getsemane. Se ajoelhou perante o Pai. E em súplica. Isso está em Mateus 26, 39. E prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Seja igual Jesus. Se prostre na frente do Pai. E ele ensina aqui como resolver o seu e o meu problema. Mas, todavia, não seja como eu quero. Mas como o quê? Como tu queres. Se entregue, meu irmão, ao Pai. Não é ao vizinho. Busque sabedoria que vem do céu. Busque inteligência. Busque ser um homem firme. No Pai. Jesus nos ensinou aqui a sermos vulneráveis. Perante o Pai. Eu gostaria de chamar a Sara. Ela vai cantar para nós um hino. Número 288. Que é a solução do nosso sermão. Ser igual a Cristo. Esse é um pedido. Eu não sou pastor, como vocês sabem. Você não tem nenhum compromisso comigo. Se você levantar, está tudo bem. Se você não levantar, também está tudo bem. Não vou ficar constrangido. Mas esse chamado é para os homens da igreja. E o que as mulheres vão estar fazendo? Mulheres. Orem. Pelos homens. Da igreja. Porque se eles forem igual a Cristo. Eles darão a vida por você. Homem, se você quiser se levantar. E pedir ao Pai. Forças. Para ser um homem. Igual Jesus foi. Por enquanto ela estiver cantando. Todo mundo de olho fechado. Não tem que ficar cuidando da vida do outro. Levante-se. Faça uma oração especial ao Senhor. E no final eu vou fazer uma oração também. Especial por você. Amém. Amém. Receber poder para ser com o Cristo Ser igual a Cristo Ser igual a Cristo Diz-me como devo andar Para ser com o Cristo Diz qual seja meu dever Ao servir-te aqui, Senhor Como devo proceder Para ser com o Cristo Ser igual a Cristo Ser igual a Cristo Diz-me como devo andar Para ser com o Cristo Como devo eu falar Como devo eu falar Como demonstrar amor Como orar e trabalhar Para ser com o Cristo Ser igual a Cristo Ser igual a Cristo Ser igual a Cristo Para ser com o Cristo Ser igual a Cristo A sermos mais semelhantes A sermos mais semelhantes a Cristo E ajude, Senhor Que muito em breve Possamos ser pregadores do Evangelho Para que possamos nos encontrar Com o nosso Pai Leva-nos agora para casa Ajuda-nos a Deus Em nossa jornada É o que nós te pedimos E agradecemos Em Cristo Jesus Amém